Fala galera, aqui é o Yuri, estou de volta com mais um vídeo, dessa vez de volta com o Genji, Genji Days of the Blade S3, vamos nessa Continuar exatamente onde a gente parou, né, a gente precisa do grandão pra ativar aqui, de novo a parada, é só bater, opa, tem que acertar também Beleza, aí vai mostrar ali que abriu, a gente fez esse do vídeo passado, né Tá, ele vai falar que é pra gente ir rápido, porque a porta vai fechar em tantos segundos, a gente vai vir, mas não vai descer tudo não, a gente vai vir por aqui É só pular aqui, vir pro lado A gente nem luta com eles, tá, a gente só vem mesmo Caindo aqui, desse lado que tá a câmera, tem um baú Era pra mim ter pego antes, mas eu esqueci Aqui tem um sério problema, vocês podem acabar se dando muito mal com ela Então eu recomendo que a gente Passe sem lutar, tenta só desviar e sair correndo E entra aqui, entra aqui e acabou Ela recebe muito dano naquela hora ali, então se vocês esquecerem de pegar o negócio Que nem eu fiz É muito perigoso da gente se dar mal Então a gente entrou pela entrada secreta ali Chegamos aqui, tem um cara de arco e flecha lá no cu do mundo já Maldito, né Vamos ficar aqui no cantinho Só descendo a porra, tá, dos caras Nossa, ele deu duas espadadas, velho Nossa, ele deu duas espadadas, velho Puts. Beleza. Agora a gente pode pegar ela de novo. Espera ele lançar aí. Vamos tentar puxar eles. Puxar não. Ir até eles. Que é algo difícil, né, velho? Mecânica muito complicada do jogo, velho. Tá, foda-se. É assim que se faz, tá ligado? Chuta bastante. Tá, símbolo Vajra. Os ataques dos inimigos só provocam metade do dano durante 30 segundos. Não é tão útil, é só útil pra... pra batalhas específicas, saca? Quer dizer, é útil pra caralho, mas é bom a gente guardar pra batalhas específicas. Pedra-chave de Jade. Afasta o encantamento macho cor de Jade. Agora a gente tem que dar uma volta nesse salão aqui... Pra poder ajudar os caras lá, né? Pra ajudar o Yoshitsune, na verdade. Que o Yoshitsune tá... tá lutando com os caras lá sozinho. Pronto, vamos quebrar aqui. Selo. Essa sala é uma sala de save, então assim que a gente derrotar... Se não me engano é essa. Assim que a gente derrotar libera, eu acho. Eu não sei se é essa, não. Não tenho certeza. Se não me engano é essa. Beleza Finalmente Pronto, agora é só Vamos passar pela porta aqui A camuí dele tá carregada Então se tiver muito inimigo Eu posso usar Au Ok, duplica os danos Provocados pelos Pelos utilizados durante 30 segundos, então aumenta o nosso Dano Vamos lá Tem um item aqui Chave da biblioteca Abre a porta para a biblioteca Durante Num dos cantos do cofre do tesouro Então quer dizer que tem uma Biblioteca por aqui Dá pra acabar com esse cara aqui E acho que esse também Daqui Porque ali não dá pra gente ir, saca? Então a gente tem que voltar agora Deixa a biblioteca aqui Vamos já se curar aqui Eu me lembro que tinha inimigo nessa parte Eu já vou salvar também Vamos guardar Esse daqui Beleza, já começa sendo bem recebido Beleza, já desceu o porrete Acho que tinha alguma coisa aqui Acho que eu tô doido Aqui é o outro lado da sala Que a gente estava Aquela hora Tem soldado entrando O cara falou Foda-se, não vou entrar não Quero matar todo mundo Beleza Beleza Aqui fechou Vi essa flecha naquele lugar Beleza 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 O encantamento com o poder de Afetar forças do mal Construído com as artes secretas Da hortem Tamayoshi Talismã Tamayori Aliás Esse é o talismão que a gente Veio buscar pra ajudar o cara lá Pra ajudar o Yoshitsune Acho que aqui acabou Deixa eu ver É o outro lado Não dá pra ir Agora é só voltar Se ninguém tem uma saída aqui Ah não, não, não É por aqui mesmo Cadê Foda-se suas flechas Agora Filho da mãe Isso eu vou carregar até o especial Esse bicho não parece nada Mas ele dá um daninho chato Ah, é agora que tem inimigo Por isso que eu lembrava que tinha inimigo aqui dentro Pronto Beleza Beleza Vamos salvar Só por encargo de memória Só pra Pra gente não se ferrar um pouquinho Por ironia do destino Ah, eu sempre Sempre levo um pesco-tapa Eu acho que tem alguma coisa pra cá Não, não tem Ou não dá também Não, não dá Falando não Tem como se alguém fosse me responder Não, não tem A gente pode vir direto Acho que tinha uma parada aqui também Ah, é aqui mesmo Beleza Tomar no seu dó Soba, rapaz Aqui a gente pode salvar Ou só Sei lá Eu vou salvar Seguro morreu de velho Não, não tem Vamos lá Ah, fila da mãe Esses caras são bem fortinhos, hein, velho Beleza 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 E a gente só vai indo mesmo se vocês quiserem enfrentar eles Mas eu prefiro só Matar o mínimo de inimigo possível E a gente vai voltar pro mesmo portão Pra quem quer farmar e upar, beleza, mas hoje não Tá aí, dessa vez eu não vou salvar não Vai ter outro save depois E aí E aí O que é isso? Tchau, tchau. Agora, ao! A gente tem que derrotar esse general aqui E derrotar é claro todos os outros também Vamos focar um pouco no Arc Flash também de vez em quando Porque... Ô galerinha chata Você aqui, né meu parça Agora, vamos usar a Kamui aqui Eu errei bem nele, velho Foi o único que eu errei O Kamui dela tá cheio, vamos usar Puta merda Tem que prestar mais atenção Matamos ele Matamos ele E o resto a gente acaba com o grandão Aumenta o indicador de saúde De Kamui E ainda Os reservatórios para Retes essenciais A Mahagane De todos os companheiros Hum... Utilize ela para aumentar os Limites superiores da saúde E contadores de Kamui E contadores de Kamui E dos seus companheiros A gente tem que colocar ele ali, né? A gente tem que colocar ele ali, né? A gente tem que colocar minha A gente tem que deixar Mata Enquanto P fever A gente tem que ver Mas Pego Deutancar Adonar Não Então Deutão Se Fazer Mas Eu acho que O que Mas E aí, o que você vai fazer? Não sei agora. Mas... Não parece que não se sente. Antes de ficar longe, o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai fazer? Eu vou fazer isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a história vai ficando cada vez mais interessante. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL